Boa noite! Ê, delícia! Está começando mais um programa em permercado Jumbo no ar. Esse programa é gostoso que durante 30 minutos você vai andar com a gente, puxar no supermercado. Olha, vamos falar de preço bom, vamos falar de promoção, vamos falar de produtos novos, de lançamentos, de receitinhas práticas. Vamos falar de tanta coisa boa, né? Vamos falar de tudo que você pode imaginar que alguém fala dentro de um supermercado, mostrando para você toda a qualidade, toda a variedade e toda a mercadoria bonita que o hipermercado Jumbo traz para você a cada semana, a cada dia, a cada ano, a cada mês, não é, Cris? É isso aí, então sabe o que você faz? Senta bem gostoso, pega um papel e um lápis para você anotar as coisas que mais te esterecem para você não esquecer depois. Se prepara, faz tudo, hein? Sanduichinho, bebidinha, tudo que você quiser para você não levantar durante esses 30 minutos. E aí, vem com a gente, porque isso aqui é um voo. Nós vamos decolar dentro de alguns instantes, juntinho com você. Então, vem, vamos voar juntos, vamos lá? Juntos, vamos nessa, Cris? Vamos embora. Vamos embora. Não dá para viver sem. Ah, mas não dá mesmo. Olha, leite, moço, dá para viver sem, dá para não ter em casa. Quantas coisas você não faz com uma latinha dessa, quanto pudim, quanta cobertura para bolo, brigadeiro, olha que ela dá com a vontade doce, não tem nada. Uma latinha dessa, um pouquinho de nescau, um pouquinho de manteiga lá, pronto, já tem um brigadeiro feito. Olha, não dá para não ter isso em casa. Aqui no mercado, junto, está saindo 68 cruzeiros reais e 60 centavos. E como o preço está bom? E se fosse você, levava de um monte, viu? Porque isso aqui em casa nunca é demais. É para inventar cada coisa. Eu não é, Cláudia? É, Cris, leite moça é bom. Sempre a gente precisa ter de um monte em casa. Agora, uma outra coisa que eu particularmente não vivo sem é torrada, porque torrada é legal a gente comer com geleia, com manteiga, torradinha, até com leite moça. Será que fica bom? Vamos fazer essa experiência. Agora, tem torrada aqui de um monte para você escolher, viu, gente? É sempre aquela coisa, torrada é torradinho, como já diz o próprio nome, é crocante. E a torrada Bitoss da Balduco está com preço muito legal. Olha, tem a torrada levemente doce, que aí você pode comer com as coisas doces, geleia, etc. E a torrada levemente salgada, que fica ótima com patêzinho, com queijinho, com requeijão, com manteiguinha. Qualquer uma das duas, 55 cruzeiros reais. Olha só, hein? Preço bom, qualidade boa. E se eu fosse você, eu comprava um monte de levemente doce, levemente salgada e fazia festa e deixava de estoque na sua casa. Aí, já que você está passeando pela torrada, você vai andando no supermercado e vai comprando um de cada, porque biscoito é sempre bom, tem um monte para você escolher. A criançada adora e a gente, na hora que bate aquela fome e fala, ah, eu estou com vontade de comer alguma coisa que eu não sei o que é, experimenta um biscoito que vai bem. E é isso que eu digo, depois que você começa a fazer compra em P-mercado Jumbo, né? Aliás, depois que você começou a assistir esse programa aqui, P-mercado Jumbo no Ar, você ficou, né? É muito mais gostoso fazer compra, porque a gente vai descobrindo coisas, tendo ideias, descobrindo umas receitinhas, tudo para facilitar a nossa vida, gastar menos e comprar mais. Então, olha, essa sessão aqui, por exemplo, olha, azeitona, pizza, tudo isso para você deixar de aperitivo, para comer na hora que bate aquela fomezinha, mas não é aquela fome de comida, né? Aquela coisa de comer uma coisinha, uma azeitona, é uma delícia e alimenta. E outra coisa que sempre tem que ter em casa, é isso aqui, milho verde. Esse aqui, Darisco, está saindo quanto, quanto? Quanto, quanto está saindo? R$ 39? R$ 39. R$ 39,90. R$ 39 cruzeiros reais e R$ 90 centavos. Olha, é um preço abaixinho, isso aqui dá para fazer aquele creme de milho, que a Cláudia já contou a história e ficou famoso, né? No Brasil inteiro ficou famoso esse creme de milho. Frango com milho. Estrogonofe de frango. Estrogonofe de frango com milho. O que mais, Cláudia? Deixa eu ir aí. Você não gostou da minha receita de creme de milho? Eu gostei, já falei que fiz, que adorei, mas acontece que toda vez que a gente anuncia a milho, a gente não tem outra receita. Então a gente vai pesquisar outra receita. E falando em receita, a gente hoje vai dar a receita do rocambole de carne, né? Ah, hoje eu vou. Hoje eu juro... Ah, vou dar agora. Posso dar agora? Não, vamos para outra sessão. Não, não, vou dar agora. Não, não, depois. Ah, até caiu a lata do milho. Então, vou mostrar outra sessão da receita do rocambole de carne. Eu juro para vocês que hoje eu vou dar, porque esse é imperdível. Tom, milho, para você. Fica com o seu também. Vamos embora. Vem. E essa sessão de chocolates, eu comei ela inteira. Não inteira, né? Mas pelo menos eu experimentava um chocolate de cada. Mostra, Tarzão. Eu quero que todo mundo fique com água na boca como eu estou. Gente, tem todo tipo de chocolate aqui. Tem aqueles lançamentos incríveis. Sem chocolate ao leite, chocolate meio amargo, com castanha, com passas, com amêndoas. Não é verdade? Olha, chocolate é o que não falta. E chocolate é alguma coisa assim extraordinária, porque adoro essa vida, não é? O que o chocolate não consegue? Tira mal humor, tira aquela preguiça assim que a gente fica... Aí come o chocolate e já fica melhor, não é? Fica com astral. E o chocolate que é campeão é o chocolate bis. O nome já fala tudo. É bis porque é impossível você comer um só. Sempre bis, sempre a segunda. Depois vem a terceira e você fica comendo sempre. 65 cruzeiros reais é o preço desse pacote que vem com 20 unidades. Olha, é bis para você comer uma tarde inteira. Então tem que comprar um monte, porque o ano é feito de um monte de tardes. Imagina um mês também, 30 tardes. Então você já compra um monte, faz o seu estoque e todo dia você come bis, porque é bom demais. E tem mais um monte. Se você quiser levar um de cada, eu acho o máximo. Vamos levar um pouquinho de cada. Excelente ideia para aquela festinha que você vai dar sal da noite na sua casa. Aquele amigo seu que vem visitar, o whisky. Whisky é bom, né? Whisky, olha o jeito que você vai pagar 990 cruzeiros reais. Mas essa garrafa aqui, sempre na medida certa, não exagera, porque depois é uma enxaqueca, uma ressaca horrorosa. Não vale a pena se gastar 990 mil cruzeiros reais para passar mal, né, Cláudia? Não vale a pena realmente. Agora, sabe uma outra coisa que é bom? Porque às vezes a gente tem determinadas bebidas e um amigo, por exemplo, não toma whisky, mas gosta de uma batidinha. Não é verdade? Então tem vodka aqui também, com preço bom. Vem aqui, Cris. Deixa eu ver. É uma vodka Smirnoff. Olha quanto. Está saindo 520 a garrafa com um litro. E aquela história, dá para fazer um monte de batidas diferentes, de limão, de coco, caipirinha. Né? Dá mesmo. Você tem que ter. Você tem um whisky, uma linha mais ou menos de vermute, uma vodka, você está com bar completo. Qualquer pessoa que chegar, você vai atender bem, não vai gastando muito. É, e aquela história tem que ser bom, se criam sempre, né, porque amigo é uma coisa que a gente tem que cultivar, tem que, né, conquistar. Eu estou conquistando a Cris já há tempo, agora não sei o que acontece. Escuta, o que você está fazendo aqui, querida amiga? É um nude, é um nude. Não posso andar nesse pedacado sem essa mulher atrás. Você me fez uma pergunta se você deixar, eu tenho o direito de responder. Há controvérsias, mas eu vou permitir, responda. Sabe o que acontece? Eu vim falar uma coisa pra você. Lava roupa nem sempre é tão agradável. Então, uma coisa que sabe que deu maior resultado, um rebope danado semana passada? O que foi? Que eu falei uma coisa que é verdade. Se você lavar roupa em ritmo de música, dançando, fica mais rápido e mais agradável. Lava roupa com Minerva dançando, ritmo de samba. Vai, papai, vai, é você. Escondendo nada, eu canto e você fica mais calma. Não, não vou fazer essa taceira. Olha, nós vamos prometer uma coisa. Vocês não imaginam o que acontece por trás aqui nos bastidores, quando a gente não está gravando. Então, nós vamos fazer o seguinte. No fim do ano, os piores momentos. Outro avião, gente, não é possível. Os piores momentos do IP Mercado Jumbo no ar pra você. Você vai rir tanto. Olha, vai dar mil de bope. Pode ter certeza. Agora, posso falar sério que eu estou falando aqui com o de sabão? Você vai me dar um pé? Eu estou sério demais. Sabão Minerva 3. É bom porque limpa, perfumia, macia e realmente. Então, você economiza outras coisas. Ele deixa um cheirinho gostoso. Não adianta. Pela caixa... Ah, tem. Dá pra sentir, tem. 123 cruzeiros reais e 90 centavos. Essa caixa tem... Tem, tem, tem... Tem o quê? Vamos ver. Quanto tem? Ah, um quilo. Um quilo de sabão em pó? É, sabão em pó aberta. E é econômico, né? É uma delícia esse Minerva 3. E detergente, né, Cláudia? Eu já estou indo lá. Fica aí, vai. Ah, é? Tá bom, vou ficar aqui. Não, vem, vem, vem. Vem cá que eu vou te falar uma coisa. Minerva, detergente, Cris. Ah, vem aqui, Cris. Ai, meu Deus, você fica grudada, você não consegue, fala. Tem de coco, tem neutro, tem de limão e tem de maçã. Se você fosse lavar a loça um dia, que eu sei que você não lava, que você é preguiçosa, qual usaria? Eu gosto de usar o de coco. Eu gosto de usar o de limão. É, tá um ótimo. Que palhaçada, gente. Ó, agora é sério, Minerva líquido, tem 500ml aqui esse tubo, tá? É um monte de detergente, você sabe, rende bastante, tá saindo 23 cruzeiros reais. Mas é um preço legal e se eu fosse você, já fazia em estoque. Porque detergente é uma coisa que a gente usa sempre, não tem essa de não uso detergente um dia, uso outro. É sempre muito importante, não é, Cris? Até porque deixa o corpo mais brilhante e tal. Não dá cozinha sem detergente. E é bom isso de fazer estoque. Como as coisas sobem muito, eu acho que uma boa medida para economizar ainda é. Posso estar errada. Posso estar errada. Mas eu acho que eu faço estoque. Procuro fazer, né? Você sabe... Não, você não está errada não. Saiu até uma matéria, outro dia eu estava lendo, que o maior investimento, as coisas que mais aumentaram foram os produtos do supermercado. Então, quer dizer, você fazendo um estoque legal, você tendo bastante coisa na sua casa, você está economizando e está poupando. Então, é uma boa sugestão. Se você pode, faz aquele estoque grandão que você não vai se arrepender. Não é isso, Cris? É isso aí. Agora, para fazer estoque tem que ter variedade no hipermercado. Jumbo tem variedade porque o hipermercado na medida... Certo. Então, vamos para a próxima. Pois é, a sessão de guardanapos, papel higiênico, absorventes. O hipermercado Jumbo é imensa, tá? São corredores com uma grande variedade. E um papel higiênico que eu acho nota 10 é esse aqui, é o Neve. Aqui no hipermercado Jumbo está saindo R$ 69,90 o pacote com 4, tá? Com o florezinho relevo, agora ele está mais bonitinho, mais charmosinho para você deixar no banheiro, mais macio, a folha é dupla, já vem picotada, é nota 10. Agora, uma coisa que é nota 0, é isso aqui, gente. Olha, então eu me pergunto, para que uma pessoa precisa vir aqui, rasgar a embalagem, tirar para deixar assim? Coisa feia, né? Sabe que desde que a gente está gravando esse programa, eu estou impressionada, talvez porque eu esteja prestando atenção em cada prateleira, em cada produto, a quantidade de produtos que se deixam fora do lugar no supermercado. Então você vai comprar papel higiênico, tem uma coisa de iogurte aqui, você vai pegar produto de limpeza, tem frios. Gente, pelo amor de Deus, você sabe que tem supermercados que chegam no fim do dia juntar 150 carrinhos lotados de mercadoria fora da prateleira? Poxa, se você pega uma coisa aqui, aí você chegou lá e não quer mais? Faz uma forcinha, anda um pouquinho para trás, deixa no lugar, porque outra pessoa pode aproveitar, inclusive os perecíveis, porque estragam. Coisa feia, gente. Gente, não faz isso não, respeita, porque ó, não é legal você chegar e encontrar tudo bonitinho, arrumadinho? Pega, tem nada violado, sua embalagem está legal, você leva para casa, é bem melhor, né? Então não pode fazer isso não. O supermercado arrumado é melhor para você, que é até brava agora. Fala você, Flávio. Bom, dente bonito sem pasta de dente não existe, não é verdade? A gente tem que escovar o dente todos os dias, escovar certinho. Tem sempre que fazer aquele movimento circular em todos os dentes, sem esquecer de nenhum passar fidental antes de escovar. Isso tudo contribui para que você tenha o dente sempre limpinho, brilhante e aquele ar gostoso, né? Aquele frescor. Então, pasta de dente tem que ser alguma coisa assim. Sempre que vai ao supermercado tem que comprar pasta de dente, tá certo? Ou então fazer aquele estoque grandão, como a gente já sugeriu. Uma pasta de dente que tem um preço bom aqui no hipermercado Jumbo é a pasta de dente Colinos, até porque tá em promoção, é uma promoção muito especial, que é a promoção de leve 3 e pague 2. Tá saindo, olha, são os 3 tubos com 90 gramas, os 3, 109 cruzeiros reais. Gente, é um preço muito bom, viu? Cada tubo tem 90 gramas, você faz as contas, é um monte de pasta de dente aqui. E quando promoção é promoção, a gente tem que aproveitar e fazer logo o estoque. Então, capricha no estoque de pasta de dente Colinos. Agora, se você prefere outras marcas, aqui também tem. Tem todas as marcas que você já conhece, aquelas embalagens novas e sabonete. Uma sessão muito cheirosa, muito agradável pra você ficar bonita e sempre perfumada. Faz o seguinte, corra pra cá, enquanto isso eu corro pra outra sessão. Hipermercado Jumbo, o hipermercado na medida certa. Isso aqui é bom pra levar em piquenique, pra guardar refrigerante, cerveja na praia. Hum, gelo, tanta coisa, é tão útil isso aqui. Caixa térmica, tá? A de 40 litros da Exoeste tá saindo 790 cruzeiros reais e a de 65 litros, 890 cruzeiros reais. Bom pra qualquer coisa. Aqui tem que ter uma dessa em casa, viu? Porque a gente sempre precisa. De quem compra, como compra, como guarda, como limpa e etc e tal. Agora, de quem compra, você não precisa ficar preocupado. Porque o hipermercado Jumbo tem uma sessão de peixaria muito especial. As pessoas todas trabalham aqui com muita higiene pra deixar essa sessão linda, como você tá vendo. Muito variada. Sempre tudo fresquinho e com aquele preço que você já conhece. E aqui você realmente encontra preços excelentes. Por exemplo, flé de merluza argentino, congelado. Tá saindo o quilo 209 cruzeiros reais. Agora, fora flé de merluza, tem outro sem lagostim, tem flé de peixe, tipo cação. Tem muita opção, camarão, peixe pra você fazer fritinho, peixe pra você fazer assado no forno. Gente, é variedade e é aquela história. Peixe fresquinho pra você, caprichado e permercado Jumbo. Agora, já que a gente tá numa sessão de coisas frias, vamos continuar no frio e vamos dizer a sessão de latines, que essa sessão também é de deixar qualquer um com água na boca que tem comigo. Pois é, Cláudia, tudo que é saudável é muito melhor, né? E uma sessão que é pra lá de saudável é essa de laticínios aqui do IP Mercado Jumbo. Tem coisas maravilhosas, deliciosas, aquelas sobremesas geladas, aqueles peijinhos, peixe suíço que a gente dá muito pra criança, iogurtes, flãs. Gente, tudo isso pra saúde é essencial. Uma coisa que é muito gostosa é requeijão. Esse aqui da Itambé tá saindo R$ 99,00, cruzeiros reais. É um pote com 250 gramas. Gente, uma delícia. O que é com goiabada no pão, na torrada, na bolacha, no biscoito, puro de colherada. Requeijão é bom a qualquer hora, né, Cláudia? Exatamente, Cris. Você tava falando de criança e eu vou mostrar uma coisa que é muito legal pra criança, agora adulto também gosta, porque é iogurte, né? Ai, iogurte é uma delícia. A Cris é uma que anda na bolsa sempre com iogurte e ela sempre que sai leva o iogurte pra gravação, não é verdade, Cris? Ela sabe que é muito bom, é saudável, faz bem daquela limpada, regula os intestinos. É bom de qualquer jeito e é bom com qualquer coisa. É bom com qualquer coisa, é prático, tá? E uma marca que realmente tem qualidade aí também, iogurte com polpa de fruta. Tem vários sabores, como você tá vendo. Olha, essa embalagem que vem com seis unidades, tá saindo 97 cruzeiros reais. E aí você já sabe, em cada um tem 120 gramas. Olha quanto iogurte você vai ter com preço bem especial. Agora tem uma outra embalagem também que é bárbara, essa daqui é super prática. Olha, é o Vitambé, é também da Itambé. E tá saindo 112, essa embalagem que vem com quatro unidades. É só tirar essa tampinha aqui e é prático, fácil, fácil, todo mundo pode beber à vontade e ficar com muita saúde, não é isso? Gente, é muito bom. E iogurte realmente é a nota da... E se criança, quando criança não quer comer nada, você fica louca, né? Porque é que a criança, quando a criança encasqueta que não quer comer nada... A gente vai iogurte. Olha, gente, iogurte eles gostam. Essas, todas essas sobremesas geladas, flan... Porque é coisa que alimenta, eles adoram, você dá uma enganada e eles se alimentam. Mostra aqui, Tarzão, olha a variedade que o supermercado do Jumbo tem. Gente, muita sobremesa gelada, muita coisa gostosa que a criançada adora e os adultos adoram também comprar e comer, não é, Cri? Agora vamos ver outra coisa que a gente adora? Que é a poçaque que você adora também. Manteiga, eu adoro com pão quentinho. Vamos entrar a manteiga? Vamos. Ovo mexido com manteiga? Pãozinho quentinho com manteiga. Ervilha na manteiga? Tudo na manteiga. Aí vai. Tá bom. Arminha só na manteiga. Carminha só na manteiga. Olha, manteiga é assim. Mais uma. Só porque eu tenho que falar que eu não lembro. Pipoca na manteiga. Pipoca? Gente, pipoca na manteiga. Gente, qualquer coisa na manteiga. Esse potão aqui de Itambé, de 500 gramas, manteiga de primeira qualidade, esse aqui é consórcio, vai pagar 134 cruzeiros reais. Tem manteiga aqui pra você fazer louco... Bolo, bolo, biscoitinho, enfim, manteiga pra fazer empadão, manteiga pra fazer tudo que você pensar. Agora mostra outra embalagem da Itambé também. Outra opção pra você, mais uma embalagem da Itambé, essa você tem com sal e sem sal. Tá saindo 53 cruzeiros reais cada tablet desse aqui que vem com 200 gramas. Gente, essa manteiga é boa, viu? Tem qualidade gostosinha, não é, Cri? Gosa, levinha. Bom, mais do que? Manteiga? Manteiga, mais do que? Manteiga. Ah, fala você aí, vai, fala pra gente. O que é mais? Manteiga de nada agora, o que? Isso. Fazer um comercial de 1950 pra vocês agora. Era assim, né? Querida amiga, para um verdadeiro chocolate quente, nada melhor do que tobe. Aqui no Intermercado Jumbo você consegue por 67 cruzeiros reais e 80 centavos, gostoso. As crianças vão adorar, de manhã no café, no lanche da tarde, antes de dormir. Cláudia, você gostou do meu comercial? Ficou bem, foi aprovado? Para 1950? 1950, 60, né? Eu acho que eles começaram as antigas assim. Tá aprovado. Querida amiga telespectadora, tá aprovado? É, mas vamos fazer assim. Querida amiga. Querida amiga, compre tobe. Não, sabe por quê? Preço já deu? Já dei, 67 cruzeiros reais e 80 centavos. Aqui tem 400 gramas, as crianças adoram de paixão. Uma colherzinha só num copo de leite, já tá um chocolate quente bem gostoso. Bom, a gente arruma tanto a casa, não é, limpa, varra e tira a sujeira daqui e dali. E a gente precisa depositar isso em algum lugar, para depois colocar numa lixeira, ou deixar para o caminhão passar e pegar o lixo, não é verdade? Então, a gente precisa de saco de lixo. Isso a gente usa muito, toda dona de casa precisa comprar. E em todo hipermercado Jumbo tem uma sessão com sacos de lixo. E aqui, você encontra os melhores preços e muita variedade, como você já sabe. Um exemplo que está muito interessante é esse pacote econômico, aliás, super econômico, que é o Dover Hall. Tem com 20 litros ou com 40 litros por 490 cruzeiros reais. Agora, tem também uma outra embalagem que já vem com 100 litros ou então com 60. De 60 ou 100 litros, sai mesmo o preço, 890 cruzeiros reais. Aí, você vê o que mais vai dar com a sua casa e compra. E fica sabendo que aqui você faz excelentes negócios. Gente, olha aqui. Para você dar um olá naquele chão sujinho, ainda não tem nada. Não inventaram nada melhor do que esse pano alvejado aqui. 99 cruzeiros reais aqui no IP Mercado Jumbo, baratíssimo. E outra, esse pano alvejado, você sabe, né? Você abre e fica um pano enorme. Isso aqui dura muito. Na hora de você limpar, ficar limpinho, branquinho, dá gosto, viu? Chão com isso aqui. Tem nada que bate. Não inventaram nada melhor até agora. Cláudia, o que você está mostrando aí? E uma coisa muito boa do IP Mercado Jumbo é que aqui você tem uma sessão completa para tudo que você precisa. Se você tem algum casamento para ir, quer comprar o presente do casamento, já incluindo o seu roteiro de compras de supermercado, você pode fazer isso mesmo no IP Mercado Jumbo. Um exemplo é essa batedeira. A batedeira Topa Tudo Valita. Eles têm aqui, têm em quantidade e têm em preço muito bom. Está saindo 4.790 cruzeiros reais. A Valita Topa Tudo que vem, olha, com duas tigelas, vem com batedores de massa pesada, batedores de massa leve, espátula, todo manual de instrução para você ficar bem informado e presentear com muito amor também. Agora, uma coisa interessante é que você pode fazer o pedido pelo telefone nesses aparelhos de eletrobilométricos, essas coisas pequenininhas para casa, na linha de som, TV e vídeo. Na Loja do Lago, no Conjunto Nacional e também na 516 Sul, você pode ligar. Se você quiser saber alguns preços, eles vão te indicar e te informar pelo telefone. Você faz o pedido e eles entregam na sua casa. Os telefones estão aparecendo aí no seu vídeo. E esse serviço é um serviço muito gostoso e especial. E o que eu falo para você é o seguinte, faça uso deles que vale a pena. Até isso você vai encontrar no IP Mercado Jumbo o sonho da sua cozinha, aquela cozinha que você sonha. Ó, um micro-ondas como esse, Sani, olha, totalmente digital, gente. Isso aqui é uma coisa de louco. Prato giratório, tudo, absolutamente tudo você pode fazer aqui dentro. E ele está num preço para lá de campeão, 21 mil e 900 cruzeiros reais, tá? Por aí eu acredito que você vá perto dos 30 mil cruzeiros reais. É um preço sensacional. Então, olha, faz uma força. Chora para o maridão. Você, maridão, que está bondoso, quer dar um super presente para sua esposa, dá um micro-ondas, Sani, como esse. Eu tenho certeza que ela vai adorar. Porque até isso você encontra num preço sensacional. Aqui, IP Mercado Jumbo, IP Mercado na medida certa. E é isso aí, Brasília. Com muito, muito prazer que a gente levou para você mais uma meia horinha de IP Mercado Jumbo, né, Cláudia? Com muita coisa gostosa. Mas posso te falar uma coisa? Eu queria mostrar um pouquinho mais. Eu também, né? Então vou mostrar um pouquinho mais só, só um pouquinho de frutas e legumes. Tá bom, tá bom. Então, quando a gente encerra, vem passeando aqui nessa sessão gostosa. Uma sessão muito bonita, todas as frutas têm qualidade, são fresquinhas. E é aquela história, esquece a feira, vem pra cá porque você vai ficar satisfeito, viu, gente? Tangerinas lindas, fresquinhas. Olha, mamão tá muito bonito aqui. Você tem esse mamão, que é o mamão maior, né, o mamão comum. E tem o mamão papaya, que é ótimo também pra você comer no café da manhã e tal. Maçã, que tem de qualidade de maçã. Maçã bonita aqui, né, Cris? Isso que você tá vendo é muito bom aqui, olha, Tazã. O pessoal repõe frutas e verduras o dia inteirinho. Por isso que não tem problema de você comprar uma mercadoria passada, uma mercadoria amassada. Isso aqui é divino. Realmente, depois que você comprar a sua... Olha o tamanho do limão, gente. Olha o tamanho do limão, que absurdo. Lindo, né? Tem de morrer, né? E os preços, como sempre, são muito bons. Preços bons, sem contar também com a sessão de verduras e legumes. Que linda! Pega as verduras, gente. Vamos lá, porque dá água na boca realmente, Cris. Aqui tem de tudo, olha, tem de ló, tem quiabo, pepino, inhame, cará, repolho, acelga. Não falta uma verdura, um legume. Se você quer fazer aquela sopa bem variada, aqui você encontra de tudo. E tudo com aquele mesmo fresco. Gente, olha essa beterraba, olha a folha dessa beterraba, que coisa linda. Você vê que é fresquinho, né? Olha, olha que coisa maravilhosa. E essa qualidade não é em qualquer lugar que você encontra. Tem que ser aqui. E tem uma outra qualidade que é maravilhosa. Você sobe do cartão? O cartão Special Car. Aliás, é uma coisa que a gente disse pra você. Olha, pergunte quando você vier ao Jumbo, como é que você faz pra adquirir o seu Special Car? Porque é muito interessante. Você escolhe a data do pagamento das suas compras, Cris. É realmente um... Olha, é um serviço fantástico que o hipermercado Jumbo tá lançando pra facilitar a sua vida, né, Cris? Você se credencia, recebe o seu cartão, faz suas compras, e você decide o dia do mês que é melhor pra você fazer o pagamento das suas compras. Quer dizer, facilidade não falta. Tem a Central de Atendimento ao Consumidor, onde você pode ligar, dar sugestões, fazer suas críticas. É, aliás, tá aí até uma boa sugestão pra você. Se você ficou interessado em alguma receita, ou se você quer dar alguma sugestão até pro nosso programa, você pode deixar com essa Central de Atendimento ao Consumidor. Não é verdade, Cris? Com certeza. E o que a gente fala é o seguinte. Hoje é sexta, amanhã é sábado. É um ótimo dia pras compras, então venha ao hipermercado Jumbo, abasteça a sua casa de coisas fresquinhas, com qualidade, com aquele precinho sempre mais em conta. Não é, Cris? Com certeza. Então... Endereços? Vamos dar os endereços. Olha, você vai encontrar o hipermercado Jumbo no Conjunto Nacional. Tem no Centro Comercial de Huberto e Salomão. Em Taguatinga. E na Loja do Lago, no... Não. Não. É na 516 da Baçú. Oh! Que confusão, Cláudio. Mas também, olha, depois de passar um dia inteiro dentro do supermercado gravando esse programa pra você, a gente tá até perdoada de confundir as coisas, né? Tá perdoada. Ainda mais com essa história de cruzeiros reais, que foi uma dureza pra gente já consumar, que nem brincadeira. É, acho que pra todo mundo, né? Agora, semana que vem a gente vai estar com tudo isso na ponta da língua e a gente espera que você seja no mesmo horário, no mesmo canal, ligadinho no Jumbo. No hipermercado Jumbo no ar. Então, olha, uma semana bem gostosa, com muita saúde, um astral lá em cima, só coisa boa. Nada de coisa ruim, só coisa boa. Umas compras muito caprichadas, como diz a Cláudia, aqui nesse supermercado que é nota 10. E, ó, quero você forte, bonito, um maior astral na sexta-feira, nesse mesmo horário, pra gente passar mais dicas, mais receitinhas. Se você tiver receitas que a gente pode passar pros outros, telefona, próprio hipermercado Jumbo, que eles passam pra gente, a gente passa pra vocês. E assim a gente vai fazendo essa troca gostosa de receitinhas, precinhos. Porque, afinal de contas, muito da nossa vida a gente passa aqui dentro do supermercado e dependendo dele. Então, por que não torná-lo da melhor forma possível? Um beijo bem gostoso, um abraço bem apertado e até semana que vem. Semana linda. Tchau. Até semana que vem.